A Mariana perguntou se já fez o TOFO-ITP, a única diferença do IBT é o speaking, não? Não. Ó, quando a gente tá falando do IBT, você tem três sessões, né? Você tem listening, tem a sessão de gramática, que é a structure and written expression, e você tem o reading. A diferença, assim, a sessão do listening já é completamente diferente, do TOFO-ITP pro TOFO-ITP, não tem semelhantes. As sessões são completamente diferentes. Na sessão do reading, a gente tem até algumas questões que são semelhantes, mas não são todas. Tem questões no IBT que não caem no ITP. A sessão de gramática do ITP não tem no IBT. No IBT, a gente tem quatro sessões. A gente tem reading, tem listening, que é diferente, tá? Do ITP pro IBT. A gente tem speaking e tem writing. Então, a gente tem a sessão do speaking e tem a sessão do writing, que são duas gerações, que também não tem no TOFO-ITP. No TOFO-ITP, a gente tem nem speaking, nem writing. Tá? Então, as provas são diferentes, as preparações são diferentes, as estratégias são diferentes. Então, não dá para você, pelo ITP, se preparar para o IBT, nem pelo IBT se preparar para o ITP. Tem que fazer estudo direcionado para as provas mesmo. Embora ambas sejam provas do TOFO, elas são diferentes. Então, a gente tem que fazer estudo direcionado para as provas mesmo. Então, a gente tem que fazer estudo direcionado para as provas mesmo. Então, a gente tem que fazer estudo direcionado para as provas mesmo. Obrigado.